Fala galera, crescendo por cento ao dia, hoje eu queria falar desse ícone da música, John Lennon, um dos maiores caras aí, teve uma banda incrível que foi Beatles, ainda hoje vai repercutir aí por gerações e gerações. E a mãe dele sempre falava pra ele que o importante da vida era ser feliz. E um belo dia ele tava na escola e aí pediram pra ele escrever no papel, os alunos, né, escreveram no papel o que que eles iam ser quando crescer. E aí todo mundo começou a falar, engenheiro e astronauta, uma série de coisas, e o cara falou assim, cara, eu vou ser feliz, né? E aí a professora falou pra ele, cara, você não entendeu o exercício. E aí ele falou assim, não, é você que eu entendo da vida. E realmente, né, ele resumiu tudo, o importante é ser feliz. Independente do que você faça, você tem que colocar o coração na sua atividade. Colocando o seu coração na atividade, você vai mudar a vida de muitas pessoas. E com a música ele conseguiu transformar a vida de muita gente. Tamo junto, compartilha com todo mundo, vamos pra cima. E aí